O Papa Francisco celebrou esta noite, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a sua primeira Missa do Galo como sumo pontífice. Aos 10 mil presentes no interior e aos milhares de fiéis que o acompanharam através dos ecrãs gigantes colocados no exterior, o líder da Igreja Católica deixou um convite à abertura de espírito. Durante a homilia, o Papa Francisco disse que se o nosso coração está fechado, se nos deixamos dominar pelo orgulho, pela mentira e pela simples busca dos nossos interesses, vamos ver-nos rodeados pelas trevas. A mensagem do sumo pontífice foi transmitida em direto pelas televisões de 65 países. No fim da cerimónia, o Papa Francisco transportou, acompanhado por um grupo de crianças dos cinco continentes, uma estatueta do menino Jesus, para ser colocada no presépio instalado na Basílica. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto